Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que o Verdão organiza a FanFest pra assistir a partida, a grande final, tem a escalação do Palmeiras e tudo que envolve esse jogo, olha só, Globo prepara, grande transmissão pra final e a gente não pode esquecer, rapaziada, que o Palmeiras pode igualar o cheirinho em títulos na Supercopa. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve, porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus! Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, o seu like, a sua inscrição e de seguir a gente aqui em todas as redes pra vocês ficarem bem atualizados. Pessoal, esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, uma das maiores casas do mundo, que dá a total certeza que você recebe sua grana. A 1xBet patrocina o Barcelona, o Chelsea e o Liverpool, campeonato brasileiro e campeonato italiano. E eles já dão aqui R$ 1.560 até que você pode chegar com esse bônus, rapaziada. Assim que você fizer o cadastro, fizer o depósito, pode dobrar e chegar a esse número. Então, utilizando o cupom REDE, você tem tudo isso, meu povo. Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha dinheiro comprometido ou dinheiro de alguma conta. Isto é o jogo e é 18+. Agora, bora falar do Verdão. Rapaziada, então vamos começar pela escalação do Palmeiras. O Palmeiras, ele realizou na noite de sexta-feira, terminando aí os seus treinos, terminando tudo que o Abel pode colocar pro time do Palmeiras. E a gente indo com muita força pra esse jogo. Uma grande final. Supercopa, né? Supercopa Rei é o nome. Achei legal pra caramba pelo nome de Choque Rei, né? Então, ficou bem carimbado isso na cabeça das pessoas. Gostei muito. Rapaziada, então o Palmeiras, ele pode ir com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Mike, Richard Hills, Zé Rafael, Veiga Piqueires, Rony, Flaco Lopes. Rapaziada, esse pode ser o provável Palmeiras pra essa partida. A gente olhando o que o Palmeiras utilizou nos jogos atrás, sem contar o Bragantino, né? Que foi um time totalmente misto. Esse pode ser o provável Palmeiras. Lembrando que será o jogo da tarde do domingo, aonde a Globo aí já fez uma reformulação na sua grade, já colocou muita coisa, já fez uma equipe bem especial. A transmissão passa na Globo, passa na Sport TV, passa no Premiere. E, diante disso, a Globo, ela preparou aí. Pra partida, rapaziada, A equipe de transmissão vai contar com a narração de Luiz Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes, representando o Palmeiras aí. Então, é uma grande transmissão. A transmissão, ela já começa às 10 da manhã, no Esporte Espetacular, aonde a Bárbara começa logo cedo e vai se arrastando durante o dia até a hora do jogo. Pelo que eu já vi, né? Muitos palmeirenses já estão chegando em BH. Ontem à noite já tinha bastante gente chegando. Muita gente que eu conheço já conseguiu chegar à tarde, ontem à tarde, em Belo Horizonte. Todo mundo se organizando, indo para os seus locais aí. Galera bebendo à noite, já se preparando para essa partida, rapaziada. Show de bola, muito interessante. E é isso que falta, a gente fazer uma grande festa. Rapaziada, o Palmeiras comercializará 2 mil ingressos para essa grande final diretamente do Allianz Parque, aonde vai rolar uma FanFest e quem quiser aí, puder, e tiver uma condição financeira, poder ir para o Allianz Parque. E lá vai ter comes, bebes, vai ter um monte de coisa, telão, e vai poder assistir o jogo tranquilinho, hein? Quem der, hein? Ganhar uma boiada dessa seria top. Aí o Palmeiras, então, pena que somente para 2 mil pessoas, né? Podia ser um negócio aí para pelo menos 15, 20 mil pessoas, porque em vez de encher a rua do palestra, poderia muita gente ir para o estádio, venderia cerveja num preço justo, o pessoal assistiria no telão, teria o campo ali como visão também, e diminuiria um pouco ali o espaço na rua, né? Para ter mais gente lá na rua, para poder transitar melhor, poder as pessoas irem e virem de uma forma mais tranquila. Então a gente vê aí Palmeiras começando alguma coisa, né? Tivemos duas finais de Libertadores e um monte de outras finais que não tiveram FanFest, não tiveram nada, e agora parece que vai rolar essa. Eu achei interessante, né? Pessoal, agora é o seguinte, sobre o título, se o Palmeiras for campeão, ele iguala o Flamengo com dois títulos na Supercopa. O Flamengo perdeu um para o Palmeiras e perdeu um lá atrás, em 2002, acho, 2001, perdeu um outro também. Então o Xerinho tem dois títulos, o Palmeiras tem um título, pode chegar a dois, e o São Paulo indo para o seu primeiro título. E um ponto interessante para essa partida é que o Verdão pode ser campeão consecutivo no Mineirão, rapaziada. Olha só que da hora. A gente ganhou o Campeonato Brasileiro no ano passado, no Mineirão, levantamos a taça no Mineirão e podemos levantar outra taça no Mineirão, quase que consecutivamente, né? Então é um fato interessante para essa partida e se Deus quiser a gente vai levantar. Além do prêmio de 10 milhões, que está todo mundo querendo, a gente pode aí bater altos números, igualar o Xerinho e também levantar uma taça seguida no Mineirão. Show de bola, estou muito ansioso. Estarei lá, rapaziada. Então, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, eu já estou na estrada, já estou chegando, pode ter certeza. Então vai ser legal para caramba. e eu conto com a presença de vocês no pós-jogo, pré-jogo e tudo que a gente publicar nas outras redes. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra sempre. Vamos que vamos que o show não pode parar. Falhou! Tchau! Tchau! Boa noite.